Ainda essa polêmica envolvendo a OCDE, Denise Campos e Toledo. O fato dos Estados Unidos endossarem primeiro a entrada de Romênia e Argentina na OCDE, na prática não prejudica muito a economia brasileira. Na verdade, apenas adia esse projeto que já levaria muito tempo mesmo. Os dois países podem ter tido preferência porque já fizeram muitas reformas que são exigidas independentemente da situação econômica atual, como a grave crise que a Argentina vem enfrentando e a possível derrota de Macri nas eleições. Os dois países estavam na frente, sendo que o apoio dos Estados Unidos não garante aceitação. Para o Brasil, fica uma certa frustração pela expectativa que o presidente Bolsonaro e o ministro Ernesto Araújo criaram em torno do tema pela proximidade com o presidente Trump e como gostam tanto de ressaltar. Proximidade colocada até nas justificativas para indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Essa situação toda deixa claro que não é a amizade que vai assegurar vantagens. Política internacional exige muito mais que isso. São relações diplomáticas entre países, não entre os que estão no governo, que vão estabelecer relações mais produtivas do ponto de vista econômico. Governos mudam. O Brasil tem de cuidar e de fortalecer a economia, executando reformas e ajustes que assegurem credibilidade e condições para participar de organizações internacionais por mérito, não favores. Mesmo que conte com o apoio dos Estados Unidos, ainda há muito a fazer.